Oi, povo! Beleza? Acabei de chegar aqui no Chile. Oi? Peraí, deixa eu tirar aqui. Deixa eu mostrar pra vocês onde é que eu tô primeiro. É ruim, né, quando a pessoa fica se mexendo. Oi, José. Oi, Mônica Gonçalves. Oi, Pérola. Pérola, Pérola? A minha Pérola? Ana Cláudia, Magnolia, Nilma. Então, gente, eu acabei de chegar no Chile que eu vou fazer um comercial da UOM e eu queria mostrar pra vocês. Olha aqui onde é que eu vou ficar, ó. Aqui. Vocês querem conhecer? Deixa eu mostrar pra vocês. É grande pra caramba a Gi. Oi, Ju. Oi, Juno. Amada. Oi, Ju. Deixa eu mostrar o hotel, Ju, pra você e pra vocês. Olha só. Grande, né? Manda um beijo pra Inbi Tuba. É isso? Juno. Amada. Oi, Ju. Michelle X também. Oi, Mi. A Mi que fez a minha roupa da UOM. Vou mostrar pra vocês a minha roupa. Tudo vai ser dos anos 80, ó. Até parece, né, que eu vou comer e jantar aqui. Gente, eu tô perdida de tanto... O que é aqui? Ah, uma cozinha. Tem esticador, será? Pra bater meu shake pra amanhã? Olha. Eu trouxe um esticador pequenininho. Caraca, eu tô perdidona. Ju, eu quero ver essas... Ju. Beijos, meu amor. Aí a Michelle fez uma roupa pra mim, coisa mais linda. Deixa eu sentar aqui pra conversar com vocês, que a gente fica andando e fica ruim, né? Aí ela fez uma roupa, coisa mais linda, né, Mi? Uma roupa onde vou estar de bota. Fica melhor sem óculos, né? Mas eu não leio vocês, tá, gente? Mulher é muito... Xuxa, libera o disco em inglês. Te amo. Porra, sempre que você escreve isso, não sou eu que eu não libero, não, cara. Já até pedi. Deu certo, Xu, o lance da peruquinha? Então, eu provei, achei ela um pouquinho menor. E eu acho que com o Xuca que você botou, ficou meio pesado. Deu uma caidinha, assim, pra trás. Mas eu trouxe uma cola de barba do Ju, vou tentar colar. Vamos ver como é que fica. Amanhã eu mostro pra vocês. A Calilu, Caliluciana, minha rainha da infância. Oi, gatas. Aqui, Xu, só foi demais. Manda um beijo pra mim, nunca consegui ir no seu programa. A Carola, Carola, beijo, Carola. Oi, boa noite, epa. Surdo, I love you. Não, não trouxe nada pra botar na geladeira, não. Eu vi, achei cozinha, tudo grande, né? Me dá depois o áudio que eu tenho que fazer do Espaço Laser, que eu faço. Xu, fã clube, Ilha X, te saúda. Você é eternamente. Obrigada, gente, obrigada. Então, Mi, você perguntou como é que estão as coisas. Xu. Xu, tá na área. Quem que tá na área, Xu? Olha, a Sassá. A Sassá entrou! Ai, Sassá. A Sassá entrou, a Michelle entrou e o Ju entrou na live. Ai, Sassá. Saudade, Sassá. Muita saudade sua, Sassá. Será que é escurinho o quarto? Não sei, Xu, mas já vi que o ar-condicionado não é essas coisas. Tá 20 graus o apartamento, o quarto, que não é um quarto, né? Isso aqui é um apartamento. Tem sala de jantar, tem sala, cozinha, banheiro e quarto. Então, esse apartamento tá tudo 20 graus. Ai, não tá muito bom, não. Muita saudade, mãe, também, Sassá. Muita saudade. Muita saudade, muita, 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 muita saudade de você. Muita, 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 muita. Eita, que nossa, Loura, vai passar o quê? Te amo, te amo mais, Sassá. Tô vindo lariê agora no carro, adoro. Eita, que nossa, Loura, vai passar calor. Pô, pior que vou, cara. Eu acordo, tô deixada. Pô, no saco, esse negócio, quando eu não tenho ar-condicionado. E o pior é que pra fazer o comercial amanhã, eu vou tá de boa. Tá roupa, uma golinha aqui, de manga comprida. Que a Mi fez pra mim bonito, mas vai estar quente amanhã aqui, viu? Vai ser difícil. A Sahuri botou Sassá, só linda. Ela é linda demais. Te amo, te amo, te amo, meu amor. Te amo muito, te amo, te amo. Te amo demais, demais da conta. Logo, logo eu vou tá aí com você, tá? Quer dizer, logo, logo, só em abril. Mas eu vou. Fica aí com você em abril. Sassá já vai terminar, gente. A facul dela, em maio. Oxi. Acabo de gravar de fora e vou pra aí, tá, meu amor? Felipe, tenho 13 anos e te amo. Obrigada, Felipe. Beijos. Xuxa, onde vai ser os próximos shows? Ih, Felipe. A gente já tem a agenda do show, Magno? Você pergunta de vestibular, acho. É, que as pessoas estão me perguntando. Beijo pra Recife, galera. Não, né? A gente não tem o certo, não. Por que não me enxerga? Maria, eu não te enxergo porque só você pode me enxergar, Gata. Isso aqui é um live meu, não é teu. Xuxa, você é linda. Obrigada. Véia, mãe, linda. O Xuxa, acho eu linda. A Sasha também, acho eu linda. Vavá na área. Cadê? Cadê a mãe da Rosinha? Xuxa, você não vai mais vir pra Recife? Vou, sim. Mãe de Maia, a Maia Viosa. A Maia Viosa. Vi essa menina na maternidade. Xuxa, quando você vem pra Salvador? Eu e minha Camila precisamos te conhecer. Pois é. Não tem nada de show marcado pra Salvador, não. Tem Recife. Michelle, eu também acho linda. Ela é assim, me... A Mi vai comigo, né? E pra ver ela jogar o chapéuzinho pra cima. Manda um beijo pra minha mãe. Dileta. Ela merece. Quase quebrei a TV dela com o martelo pra entrar no show da Xuxa quando eu era criança. Vocês têm cada coisa pra falar, né? Murilo, beijo, te amo sempre. É, você vai, eu sei a mim. A gente vai junto. Xuxa, sou de Salvador. Me manda um beijo. Ana Terra. Ai, que nome lindo, Ana Terra. Bonito, né? Desculpa. Quem falou saúde, obrigada. Comercial de queixo. É comercial, é de uma coisa de telefonia aqui, chamado UOM. Ai, eu botei voz na música Tindolelê. Porque tem um cara chamado... Eita, esqueci o nome do cara. Edberto. Acho que é Edberto. Uma coisa assim. Que ele vive muito nos anos 80. E aí ele não pode chatear, não pode fazer chat, não pode falar com as pessoas. Ai, quando ele entrou pra coisa de telefonia, ele começou. Então, é como se eu dos anos 80, vindo com roupa dos anos 80, falasse que agora que ele entrou pra UOM, ele pode falar com todo mundo, ele pode chatear. Então, vai ver que agora o Humberto tá feliz, ele tá feliz porque agora ele pode fazer chat, ele pode falar com todo mundo. Então, vai ter a música Todo Mundo Tá Feliz, em espanhol. A gente adora o Xuxa, eu vi o show da Xuxa, obrigada, Simone. O Xuxa vem curtir as praias no Ceará e traz o Juno, nossa, como eu queria. Não sei de onde você é velha, você é linda, maravilhosa. Fago, deixa eu te mostrar mais coisas. Isso aqui tudo é ruga, meu amor, olha aqui, tudo ruga. Mas não tem problema, cada ruguinha dessa, olha só. O Ju olha e fala, gostosa. Então, tá bom, se ele gosta, tá certo, né? Quem sou eu pra dizer que não, né? E a minha filha também diz, mãe, você é linda. Então, tá bom. Xuxa, eu sou da cidade de Pederneira, São Paulo, interior. Manda um beijo. Paula Batista, beijo. Xuxa, Lívia, te ama. Hortência Vilela. Obrigada, Hortência. Hortência. Não, o cabelo não tem problema de fazer nada. Não tem nada pra fazer. Não sei que você dê aquela paradinha aqui, que já cresceu um pouquinho aqui do lado, mas... Não, não, tesourinha mesmo. Só pra dar aquela paradinha aqui, de repente, só. Mas o cabelo tem que ser lá, tem que colar lá por causa do calor. Peruca pra colar, a gente vai tentar ver. Porque aquela camuça não vai ter jeito, né? Eu acho que eu vou ter que dançar, senão eles não iam botar o Tindolelê. A música é Tindolelê se eu não dançar. Então, é bom a gente colar. Pra garantir, né? É. Não justifica eu ter o Tindolelê sem dançar, né? Então, eu acho que... Eu acredito que seja isso. Aí, a gente bota a colinha do Ju aqui. A gente vai fazer aqui no hotel? Não, vai fazer lá a peruca. A maquiagem eu faço aqui e boto a peruca e o cabelo lá, tá? O direito do pé está subindo. Tá, eu vou conversar com ele, então. Assim que ele chegar, eu falo. Seria bom vocês ficarem aqui. Fica aí. Então, você tem que sair. Você maquia muito rápido. Mas você quer alguma coisa específica pra amanhã? Não. Cara de eu. A gente fica pensando em fazer isso. É, até, de repente, menos. Porque, se é pra lembrar, os anos 80, eu no programa não botava muito. Sim. É, eu já tô com uns cílios lá, já colado. Acho que tem que pentear. Tem que pentear, de repente. É, eu acho que vai ter mais trabalho na peruca, de colar e... É, também acho. Pois é, é isso que eu tô preocupada. E é lá. A peruca tem que ser lá. Pois é. Não tem jeito. Não pode ser aqui. Não, tudo bem. Tô pensando só em você. Então, mas é por isso. Pensando em mim, tem que ser lá. Não, tem ar. Mas é um trailer. Se é aqui, que é aqui. Então, a gente tem que ir pro maio. Não, é um estúdio. É um estúdio, tá? É um estúdio, tipo um galpão, pelo que eu entendi. Porque eles querem fazer como se fosse um programa antigo. Então, deve parecer que tem a nave, sabe? Acho que é isso. Não sei. O diretor tá subindo aí com a equipe da produtora. Adoro muito você. Boa noite. Beijo, beijo, gente. Beijo, beijo. Então, galera, eu vou desligar aqui, porque o diretor já tá subindo. Pra gente bater um papo. Não sei se a Sasha ainda tá numa coisa. A Sasha, se você ainda tiver, um grande beijo. O que aconteceu aqui, gente? Não. Então, gente, um beijo pra vocês. Um beijo bem carinhoso. Só pra dizer que eu tô aqui no Chile. Vou fazer um comercial para o UOM. E amanhã, né, eu vou passar tudo para vocês. Vocês vão poder ver todo um pouquinho. A gravação. Meus trajes. Ju, te amo, Ju. Sasha, também te amo. Mi, obrigada. Viu, você arrasou. Amanhã vocês vão ver a roupa que a Mi fez. Com desenho de uma cello. Cello, dá oi aí pra galera. Ó, o Dudu também veio do Brasil. Ó, meu cabelinho rosa. Mônica Muniz. Então, é isso. Beijo, minha galarinha. Beijo, fica com Deus. Beijos, beijos. Beijo, 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 beijo. Fiquem com Deus. Beijo, 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 beijo.